Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, muito obrigado por vir, é um prazer te receber E hoje cara, um vídeo assim em caráter de urgência né, e surpresa também, o jogo não morreu cara Pois é, Assassin's Creed Valhalla ainda tem atualizações E pra gente que não joga mais o game, já deu o que tinha que dar e tal, não vai mudar muita coisa Mas pra quem ainda está jogando ou mesmo que está esperando aí uma boa promoção pra poder comprar o jogo e tal Galera, tem atualização, e aparentemente né, é uma atualização final, digamos assim, pra resolver um problema final, não sei É fato que algumas pessoas ainda comentam em alguns dos nossos vídeos né, que está jogando Assassin's, que ainda encontra um problema aqui e ali Será que esse upgrade que está pra chegar amanhã já, vai resolver o problema que você está enfrentando? O jogo foi muito trabalhado né, desde que ele foi lançado, mas é fato que não foi o jogo da franquia Assassin's Creed mais bem visto no quesito Não tem problema né, o jogo teve muito problema, e se está saindo atualizações até agora é porque esses problemas ainda continuam né Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui ó, acabaram de publicar o próprio perfil né, oficial Assassin's Creed, vocês estão vendo aqui ó Acabou de publicar, olha aí, há uma hora atrás, nós vamos soltar uma atualização de correção final de problemas né, de Assassin's Creed Valhalla Dia 21 de fevereiro, leia os patch notes tal, eu não li, vou estar vendo com vocês, pra ver quais são né, esses problemas ainda existentes dentro do game Deixa eu colocar pra português aqui, então vamos lá A atualização, ó, eu vou lendo, mas vocês podem ler também comigo se vocês quiserem Tá A atualização 1.7.0 vai ser implementada, vai ser implantada em todas as plataformas disponíveis do jogo amanhã, terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023 As 12 UTC 12 UTC Não sei, não sei que hora é isso aí não Mas vocês deem uma olhada aí, rapidinho Quer ver? Não, mano, acho que já dá pra Dá até pra gente Descobrir, quer ver ó Deixa eu já olhar aqui pra vocês 12 UTC 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 9 horas 9 horas 9 horas da manhã Então aí por volta das 9 horas da manhã Quem ainda tem o game instalado Dá uma verificada pra poder atualizar Ó Aqui estão o tamanho Pra Xbox Series 15 GB Para a Xbox One, 10 GB. Para a PlayStation 5, 0.5 GB. Caraca, que diferença, né, mano? E para a PlayStation 4, 1,6 GB. Para a PC, 6,3 GB. Isso são os valores aproximados, tamanhos aproximados. Confira abaixo as mudanças mais notáveis nessa atualização. Então, vamos lá. Correções de bugs e melhorias. Incursões fluviais. O capitão em... Não é encontrado quando a morte é confirmada. Ou seja, durante as incursões fluviais, quando você acaba matando esse maluco, o cara não era encontrado. Então, agora, ele não era contado, contado, né, como morte. Mesmo com alguma tela aparecendo, tal, que o cara morreu. Não era contado. Então, beleza. Isso foi corrigido. No mundo de Assassins. Resolveu a maioria das raras instâncias em que a habilidade Light Finger, não dá para saber agora qual é essa, impedia a coleta de itens. O cabelo do Eivor pode passar pelo capuz depois de completar uma anomalia do ânimos. Olha, isso aqui é bug zoado de gráfico, né? Corrigiram. Vamos lá. Arsenal e inventário. Itens comprados anteriormente estão faltando no inventário do jogador. Isso, inclusive, aconteceu comigo. Enquanto eu ainda jogava, eu tive esse problema. Que tinha trajes, né, peças que eu tinha comprado no jogo, na loja do jogo, e sumia do meu inventário. Simplesmente sumia. Então, legal. Certamente isso era um bug. Estava acontecendo não só comigo, mas com bastante pessoas. E corrigiram. O traje do clã do Corvo não pode ser aprimorado ou atualizado para uma qualidade superior. Corrigiram. O número total de opalas no inventário não é atualizado ao pegar uma opala no mundo. Corrigiram. Depois outros aqui, ó. Resolvido o erro que ocorre ao tentar resgatar o item gratuito semanal. Isso aqui eu não tive problema. Até enquanto eu jogava, eu não tive problema. Mas eu sei que tem gente que comentou comigo. Eu acho que eu fiz uns dois vídeos desses itens semanais. E na época, as pessoas comentaram que estavam resgatando, mas não aparecia nada. Então, tá aqui, ó. Foi resolvido. Os pacotes de equipamentos ainda aparecem na loja quando o conteúdo... Opa! Isso aqui... Mano... Demoraram dois, três anos para corrigir isso aqui, ó. Isso aqui me dava raiva, mano. Ó, não sei se vocês se lembram. Vocês que já jogaram ou, enfim, estão jogando. Vocês provavelmente já passaram por isso. Por exemplo, tem lá o traje da Jormungandr. É um traje muito bonito que tem lá na loja e tal. A partir do momento que você fosse lá e comprava, né? Você comprasse, enfim. Chegava lá, adquiria o traje inteiro. Quando você entrava na loja de novo, aquele traje não aparecia lá pra você. Entendeu? Qualquer item, seja que você tenha pego na loja do Reda, nos gratuitos semanais, quando você entrava na loja do jogo pra ver, por exemplo, o restante das peças, não aparecia mais o traje inteiro. Vou te dar um exemplo melhor. Digamos que eu peguei o capacete do Enheriar. Veio no Reda e eu peguei. Beleza? Tá. Quando eu entrava na loja, o conjunto inteiro Enheriar não aparecia mais pra mim. Só porque eu tinha o capacete, ele não aparecia na loja mais. Agora isso aí tá corrigido. Isso existe desde o começo do jogo. Agora, independente de você ter o item ou não, vai continuar aparecendo na loja. Beleza. Os itens aparecem incorretamente como pertences em algumas situações. Isso eu não peguei. O idioma coreano não pode ser aplicado na língua, na guia Steam Language. Foi corrigido. Mano, é possível perder créditos Helix ao comprar o traje Crepúsculo. Se as cinco peças do equipamento, se você já tiver as cinco peças do equipamento. Nossa, mano. Que bizarro isso aqui. Isso é bizarro. Problemas com preços de itens da loja Helix ao resgatar peças de um conjunto completo. Tá, mais uma correção pra loja. No Xbox, eu vou ficar quieto, senão vamos falar que eu tô de perseguição. Vamos lá. No Xbox, ao comprar créditos Helix pela loja, eles não são adicionados corretamente ao inventário do jogador. Já pensou, mano? Você, jogador de Xbox, vai lá, gasta 150 pau num pacote mais caro que tem de Helix lá. E os Helix não aparecem na sua conta. Bom, a atualização de amanhã vai corrigir. Os pop-ups no jogo não aparecem mais pra história compartilhada. E o último capítulo ao iniciar o jogo. Eu não entendi isso aqui. Os pop-ups no jogo não aparecem mais para história compartilhada. Não lembro o que é história compartilhada. Bom, se você lembrasse, se você que estiver jogando e tal, comenta aí, tá? Beleza. Então, aparentemente, são isso aí. A maioria são, pelo que eu vi aqui no Diversos, são problemas relacionados à loja do jogo. Mas legal, né? Independente, é legal que quem ainda esteja jogando, né? Não vai enfrentar esse tipo de problema. Então é isso. Vídeo rápido explicando pra vocês que amanhã, após 9 horas da manhã, quem tá com o game instalado, se não instalar automaticamente, vai lá, dá uma verificada, clica no game, verificar atualizações e tal, pra você atualizar e ter o jogo mais redondinho. Que, aparentemente, essa é a última atualização do jogo. Vamos ver. Tá bom? Sobre Mirage, a gente não tem nada ainda, tá, pessoal? Os últimos rumores é que, provavelmente, na E3, se ela realmente for pra frente e acontecer mesmo, a Ubisoft vai mostrar bastante coisa lá, inclusive o Mirage, né? Tem alguém falando até que, talvez, mostre o Red, mas eu não acredito. Mas o Mirage tem que mostrar que tá atrasado que sai. Tá bom? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí Se inscreva no canal.